Quem decide isso é a Riot, tá ligado? Por nós voltava aquela p***, por mim voltava. Crashou o PC do cara, pô. Você quer ter aulas com grandes personalidades do cenário e evoluir ainda mais sua gameplay? E utilizar todo esse aprendizado adquirido em um campeonato super organizado e com live stream oficial? Tudo isso você encontra na Neverest. E mais, você não precisa ter um time. A plataforma encontra um time pra você que se encaixe na sua gameplay. Além disso, lá você também vai encontrar um guia completo com todos os pixels em todos os mapas pra você deixar seu Sova, sua Viper, insano. E na Neverest você também vai ter aulas toda semana com um coach profissional ao vivo. Você vai ter um coach profissional acompanhando sua performance e os assinantes tem direito a análise de poves ilimitadas. E eu consegui um desconto ainda maior pra quem é inscrito aqui no canal. Usando o cupom Smoky Bind você tem 15% de desconto. Fala galera, tudo bem com vocês? Na última partida entre Loud e Sentinels teve uma polêmica bem grande quando o Twist caiu da partida e com isso os jogadores da Sentinels conseguiram espaço pra fazer um Ninja Defuse e ganhar um round. E durante uma live recente, Saci conversou sobre isso, deu a sua opinião sobre o acontecido e falou sobre mais coisas da partida, saca só? Eu tomei, acho que eu vi algumas DM no Insta de uns Laudet me xingando por causa do pause, cara. Mas tipo assim, não era a opção nossa voltar ao round não, velho. Quem decide isso é a Riot, tá ligado? Por nós voltava aquela porra mesmo. Por mim voltava. Crachou o PC do cara, pô. Só que é a Riot que decide isso. A gente não tem influência nessa porra. Porque tipo, ó, só pra você ter noção. O primeiro pistol que a gente jogou na Pearl, a gente tinha pedido um pause técnico. Porque o Jimmy, o Marved, ele colocou o fone do lado contrário. E ele tinha pedido pause técnico no Freezy Time pra arrumar. E eles não pausaram. Aí eu acho que a Laud rushou meio e matou ele, tá ligado? Ele tava away. Os caras não pausou essa porra. Acontece essas merdas, tá ligado? Mas não é... Os players não tem decisão nisso aí não. Mas é, cara. Foi... Foi quase, mano. Mas o time... Porra. Dois dias de treino vai tomar no cu. Pelo menos eu tava de volta de iniciador, né, cara? Pelo menos eu tava de iniciador. Me diverti pra caralho jogando. Porra, joguei leve esse game aí. Tava bom demais. Tava levezão no game. Foi quase, mano. Mas é isso. Focar pra chegar nos playoffs agora também. Vocês podiam entregar o round depois que ganharam? Cara, se a gente entrega o round no 1x1, a economia ia ficar fodida e nós tomamos muito no cu. Não tinha como alguém sair feliz nisso aí, não, mano. Só se a Riot que voltasse o round. Eu tinha ligado pelos 22, mano. Esse aí de sentinela só perdeu? Primeiro, eu tava de controlador. Segundo. Só minha Viper tava cagada. Viper não dá. Mas meu brinzão, meu homem, tava bom. Mas é isso, né? E... Deixa eu ver o que mais aconteceu na partida. Porraça, gente, cara. Nossa, velho. Entregamos aquele eco depois do pistol. Deu um... Ai, me deu uma coceira. Vamos entregar o eco. Mas... Tava... A gente tava quase no caminho pra voltar pro game, né? E a gente acabou perdendo. A Raven também, muito close. E a Pearl... O que aconteceu na Pearl? Pra gringa é mais caro! Da Pearl, a gente jogou bem pra caralho, mano. Careca? Qual config tá usando o Nubankzada? Eu tô usando o Standard... Brilho 100 e o Black Equalizer 0, 0, mano. E... Nossa, o Clutch, caralho! Deixei o Aspa stonto lá no... Lá no long da vida, cara. Caralho, deu uma bala muito cagada. Tava correndo, acertei ele, mano. Só que eles trollaram, né? Esse 2v1 aí. Era só eu esperar clicar na bomba e dar a cara junto. Eles deram um round de graça pra mim ali, mas eu tive sorte também. E... É, o Aspas, mano, deitou na Raven. Tava difícil tirar ele da Alp. Aspinha jogou bem. Girou em cima de mim, né? Desgraçado. Falei... A gente acabou o jogo. Eu... Tava voltando do... Tava saindo do stage. Aí saiu o Aspas, né? Dando risada. Eu falei, caralho, filha da puta. Girou em cima de mim mesmo. Aí ele falou, caralho, Mabinha. Ô, Mabinha, essa Bulldog tá muito rápido. Falei do Mabinha. Fui picar você embaixo ali do céu. Nossa, Mabinha. Não deu nem tempo de clicar, Mabinha. Ai, caralho. Muito engraçado, cara. O Lescavou eu nem vi isso, cara. Ele devia tá puto por causa do round. Que não voltou, né? Provavelmente. Faz parte. Falei do Mabinha. Falei do Mabinha. Conversei muito com o Aspas depois. Tem que chamar ele pra 2 agora, velho. Que de manhã eu não tô tendo tempo pra jogar. Mas o pai está feliz. Que está de volta de iniciador, cara. Nossa. Quando eu vi a telinha assim. Eu locando o Sova. Eu locando o Skyzinha. Porra. Gente, não tinha como dar fair play nessa situação, mano. Era só se a Riot quisesse voltar o round. Vou explicar pra vocês. Porque, tipo assim. Acabou o round. Eles tinham, acho que, 3 rifles, se eu não me engano. 2 ou 3 rifles. Não tinha como a gente só guivar o round e dar o round pra eles. Que eles iam estacar a economia, mano. E a nossa economia ia ficar muito ruim, mano. Quem decide se volta o round não é a Riot. Não é, gente. Deixa eu falar disso, hein. Caralho. Eu falei isso umas 5 vezes. Desde o meu de live. Pior era eu na live jogando de smoke. Tô pagando de tonto. Marva de titular? Cara. Difícil falar, né? Esperar acabar esse final de semana, hein? Deixa eu ver o que vai fazer aqui. Meu foco agora é me ganhar. Nem sei o que vai acontecer semana que vem. A gente precisa muito dessa vitória. Barba de pôr Nick da Ops que deu gatilho. Nem me fale, mano. A hora que ele entrou no lobby, eu falei. Mano, eu vou descer Nick, cara. Pelo amor de Deus. Me deu gatilho, pô. Mas é, o Jimmy jogou muito bem, mano. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o que você se falou? Deixe aí nos comentários. Deixe também aquele like. Se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho